Fala galera! Beleza, beleza! Vou mostrar pra vocês aqui as maravilhas aqui, como é que tá aqui o Vale do Jequitinhonha, galera! Que coisa linda! Pra quem passa por aqui, conhece aqui, sabe do que eu tô falando. Olha pra isso! Tudo verde! Coisa linda, coisa linda! Isso aqui, galera, é seco. Geralmente a gente passa aqui, dá dó de ver. Olha o rio, como é que tá aí, ó. Água até umas horas. Olha, a água onde subiu aí, ó. Rio cheio. Olha pra esse, como é que tá bonito aí, ó. Isso aí é tudo seco, galera. Isso aí é tudo seco, geralmente é tudo seco. BR116, aqui chegando em Taubim. Aqui acho que já faz parte, faz parte do Vale do Jequitinhonha já. Coisa linda, coisa linda de ver, galera. Podia ser sempre assim, né, meu? Caramba, o que a chuva não faz, né, meu? Traz fartura, traz beleza. Olha o rio ali, como é que tá. Cheio. Olha lá pra cima do morro, que coisa linda. Olha pra isso, galera. Eita, que baranzão passando aqui. Olha lá pra cima como é que tá. Tudo verdinho, tudo maravilha. Deus abençoa vocês aí que moram aí na região do Vale do Jequitinhonha aí. Muito bonito mesmo. Deus abençoa. A gente passava aqui, a gente nasce, cara. Olha que sítio bonito ali, a fazenda bonita, olha. Sítio, né, uma chácara, sei lá. Olha que coisa linda. Que espetáculo, que maravilha. A época da seca, a gente passa aqui, cara. Vai ver aquelas casinhas lá no meio daquela serra. Uma luta danada, uma seca que dói. E as casinhas aí, que coisa linda. Casinhas simplesinhas. Estão chegando aí no Itaubim. É, Itaubim aí, a terra da manga. Vê se eu compro uma manga ali, porque eu não chuprei nenhuma manga ainda. Essa região de cá tá sem manga nenhuma. Meu pai disse que lá na... O lado, o lado, a zona da mata, lá onde meu pai mora, lá tem muita manga. Não peguei manga de... De governador Valadares pra cá, não. Até na beira da estrada vendia. Olha que coisa linda lá pra cima. Tá prazer de ver. Olha que bonito aí. Madeireira. Isso aí, galera. Então agora são nove horas e quinze minutinhos da manhã. Graças a Deus. Viagem correndo bem. Estrada sempre tem uns buracos, não tem jeito. Mas tá dando pra rodar. Vamos desviando daqui, desviando dali. Então é isso aí, ó. Estamos chegando aí no Itaubim. Aí, essas barraquinhas aqui. Vem vendendo manga. Não tô vendo manga. Essa aqui acho que tem, ó. Essa aí tem manga. Mas eu não gosto dessas mangas grandes, não. Eu gosto de manga... Manga coquinho. Aquelas pequenininhas. Dá uma parada ali. Se o pessoal te ver ali, nós compra. Olha, eles montam as barraquinhas aí, ó. Vai tá devagar. Composto policial aqui. PRF. Nós já voltamos aí, galera. É, tá bem ruim de manga mesmo, ó. Isso aqui, ó. Não tem manga mesmo, pessoal. Fica tudo aí, ó. Tudo cheio, essas barraquinhas aí, ó. PR367. Aí, ó. Vai pra Chiquitinhonha, Almenara. Trevinho aí, ó. Pousada das Araras. Vamos atravessar agora, ó. O rio aqui, agora. Não sei se é... Aí, ó. Aí, a pousada das Araras. Acho que é rio Jequitinhonha. Não sei. Deve ser. Vamos ver aqui na prata aqui. Radazinha aqui. É, ponte sobre o rio Jequitinhonha. Extensão 335 metros. Aí, bichão. Tá cheio, hein. E aí, galera, ó. O bichão tá... Tá daquele jeito. Olha que maravilha. Tudo verde. Rio cheio. Agora, a ponte aqui. Rui asfalto aqui. Dá uma olhada pra isso, galera. Olha o esburacado que tá em cima da ponte. Setador de menino. Faz um riozão aí, ó. Itaúbim é o que liga. Deus abençoa a todos vocês aí do Itaúbim. De uma mudança por cá. Olha o esburacão. Olha o esburacão. Show de bola, galera. É, Itaúbim é a terra da manga. Aqui não tem manga. Agora me diga. Aqui choveu pra caramba, né? Vai vir na época certa da chuva, né? Pra poder... Pra manga poder germinar mesmo. Acho que não teve chuva. E a chuva começou agora, né? Começo de janeiro aí. Aquele prédio amarelo ali, ó. É uma pousada ali, ó. Eu fiquei aí quando eu vim de moto, galera. Lá da... Lá da casa da minha sogra. De Ipirá, na Bahia. Eu saí de lá. Não foi nem de Ipirá que eu saí. Eu saí lá da... Lá de um sítiozinho do meu cunhado lá do... Cunhado Cordeiro. Cunhado Avanja. Um abraço pra vocês. Saí de lá da casa deles, ó. Eram seis horas da manhã. Fiquei lá no povoado de Conceição, se eu não me engano. Malva, malva. Um negócio assim aí, galera. Itaubinha, terra da manga. Eu sei que eu saí de lá umas seis horas da manhã. Eu parei aqui. Eram cinco horas da tarde. Aí dormi naquela pousada ali. Ela arrumou um lugar pra eu guardar a minha motinha. Fechou. Olha o vaselinha. Caminhando nesse sol quente. Poço de gasolina aí na... Na entrada e na saída. Já abasteci nesse poço já. Nem sei quanto tá o preço do diesel aí. Tô precisando abastecer, mas... Preciso ver preço melhor. Preço melhorzinho, ó. Então é isso aí. Fazendo a passagem aí por Itaubim. Acho que a gente já tem vídeo no canal de Itaubim. Não me lembro. Mas cada dia é uma história. Se eu tenho um vídeo passando por Itaubim, vocês podem ver aí a diferença... Desses pastos aí, dessas montanhas. Olha que coisa linda que tá agora. Vai ver a seca que tava. Agora tá coisa linda. Tá show de bola. O povo fica tudo feliz. Os animais ficam felizes, né? Tem alimento. Respira mais. Aquela seca. Ainda passando na brilha da rodovia aqui. Aquela fumaceira. Olha que montanha linda, galera. Que show de bola. Muito bonito mesmo. O bairrozinho aí, ó. Beleza, galera? Então vamos tocando mais pra frente aí. Depois nós complemento esse vídeo aí pra vocês. Olha lá, galerinha. Na sequência ao vídeo. Vou na sequência ao vídeo aqui. Mostrando essas buraqueiras aqui da 116, galera. Aqui entre o entroncamento aqui da 251. Até a divisa alegre ali. O negócio tá feio aqui. Passei por um buraco ali atrás. Que só Deus! Falta 22km aí pra chegar na divisa com a Bahia. Acabamos de passar ali o entroncamento com a 251. E ali o buraco tá feio. Vamos ver mais pra frente aí como é que vai tá. Tá osso! Tá osso! Tá osso! O bundão vai sem cordeira, menino! Já parei no posto ali atrás. Abastecer. Tomei meu banho. Porque ontem eu não vi banho. Toquei até as duas da manhã. Acabei caindo e dormindo. Olha os buracos ali. Panela. Acabei dormindo. Não tomei banho. Agora tomei um banhão ali. Vamos dar uma paradinha aqui pra cima aqui. Olha o buraco. Você tá doido! Dá uma parada aí pra cima. Pegar um almoço aí e acelerar. Pra ver se nós conseguimos carregar isso hoje. Eita! Mudão, velho! Aqui nós estamos na Minas Gerais ainda, galera. Um almoço de mudança. Daqui a pouco nós passamos aí pela divisa. Até a entrada da Bahia, velho! Olha! Buraco. Tem buraco aí. Até que de até o flantone pra até até o entroncamento ali tem buraco. Tem que dar uma desviada, mas dá pra rodar. Negócio aqui, ó. Olha pra isso, ó. Ai, ai, ai. Olha as panelas que tem aí, ó. que tem de carro com o pneu estourado aí pra trás. Meu pai do céu. Tem umas panelas que esses carros pequenos entram dentro e já era. Olha! Caiu dentro, pode comprar pneu. Ainda pega a ponta do asfalto ainda? Pra isso, como é que tá aí? À noite, meu cara, vim rasgando, o cara não... Atrás de caminhão, então. Por isso que não pode ficar colado atrás de caminhão, senão você não vê o buraco. O caminhão passa no meio, deixa o buraco por meio e você vem atrás e entra dentro. Tem buraco, cara. Tem buraco, ó. Ai, ai, ai. Puta que parê, eles. Tá vendo aí, ó? Tô contando pra vocês e eu fazendo a mesma cagada atrás do caminhão. Rapaz, meu, eu ia cair de cheia no buraco, puxei na hora mesmo, na hora certa. Mas você ainda pegou as lateralzinhas ainda. Meu Deus do céu. Olha como é que tá isso aí. Vamos passar aqui pelo cantinho, aqui, a contramão. Muito buraco, galera. Muito buraco. E costuma ter uns lugares pra almoçar bons pra almoçar aqui, viu? Estou aí, faz. Fecha aí com alinhamento. Borracharia. Aí tá ganhando dinheiro até as horas. Posso fazão. Um do lado do outro, faz o buraco. Olha pra isso. Dá uma olhada aí, galera. Escapamentão. Cuidado aí, pé de black. Cai no buraco desse aí, estoura o pneu. Olha pra isso aqui. Todo cuidado é pouco. É pouco. É, sol tá quente. Capaz de cair uma água mais tarde. O sol ardido assim, meio abafado assim. Final da tarde desce água. Dois rapazes estão tampando buraco lá, ó. Pra ganhar a caixinha lá no meio da estrada, lá embaixo, lá. Aí, ó. Eles jogam... Eles jogam a terra. Olha lá. Eles ficam pedindo dinheiro, olha lá. Daqui já dá pra me ver com a mãozinha levantada, olha lá. Aí, ó. A tranqueira que tá isso aí. Olha lá. Eles ficam jogando, ó. Jogando terra aí, ó. É, coitado. Você tem que dar um jeito, né? Se vira de qualquer jeito pra ganhar o trocado. Divisa de limite águas vermelhas com divisa alegre. Bora que bora. Bora acelerar. Hora de viar dos buracos. Meu pai do céu. Passar aqui pelo cantinho aqui. Vamos ver o que é que vai dar. Eita, nóis. Tem jeito, não. Aí tá o modelo da pista aí, galera, ó. TR-716 Divisa Alegre. Esse é o modelão. Aqui ainda não é pedagiado, não. Mas da divisa pra lá, já teria que tá melhor, né? Vamos ver se vai tá melhor. Ou vai tá a mesma coisa? Ou como é que vai tá aquele trem lá? Você tá doido, menino? Eita, nóis. Só vendendo os queijinhos aí, ó. Cachaça. Divisa Alegre. Saudações aí, meus abraços aí. A galerinha aí do Divisa Alegre. Nóis por cá. Vem de cachaça, queijo, manteiga, pimenta. Banquinho. Panela de barro. Olha aí, tem de tudo aí, galera. Bora acelerar Bora acelerar Divisa de estado Aê galera Divisa Minas Gerais com Bahia Já estamos em solo baiano Sorria Nós estamos na Bahia Vitória da Conquista 113KM Feira de Santana 512 Salvador 630 Aqui em Feira Tem 512KM ainda Chorra cobra Coral Está bem passando em cima dela Aqui já estava se mexendo ainda Cobra Coral Cobra perigosa Então para nós rodar Tem o que Uns 400KM Para nós chegarmos até o destino Positiva Polícia Rodoviária Federal Galera Ficar esperto aí Daqui a pouco nós voltamos Então é isso aí galera Acabamos de passar ali A divisa Estado Já estamos em solo baiano Já passamos ali pelo posto rodoviário Da PRF E Bora que bora Deus abençoa vocês aí Encerrar mais esse videozinho aí Videozão Videozão galera Que videozinho aqui Gil Mudanças Se inscreva no canal Deixa seu like E mais para frente aí Nós volta a fazer um vídeo novo Para viajada aí galera Deus abençoa Fico em paz